As impurezas acumulam-se ao longo do dia no rosto do bebê e podem agredir a sua pele, cuja barreira cutânea é ainda imatura. Deve limpar a pele do seu bebê todos os dias usando um produto formulado especificamente para peles delicadas. Para ajudar o bebê a habituar-se a este gesto, deve realizá-lo como um ritual sempre no mesmo momento, todos os dias. Usando um disco de algodão umedecido em soro fisiológico, limpe os olhos do bebê do canto externo para o interno, em direção ao nariz. Para as narinas, use um cotonete umedecido em soro fisiológico e passe-o delicadamente no interior de cada narina para umedecer quaisquer secreções. Depois, remova-as usando o lado seco do cotonete. Se o bebê estiver doente, posicione a cabeça dele para um dos lados. Pressione delicadamente o soro fisiológico diretamente na narina superior, para que induza a saída pela narina inferior. Repita o mesmo para o outro lado. Limpe gentilmente o rosto do bebê com um disco de algodão embebido em água de limpeza, com elevada tolerância ocular e cutânea. E limpe atrás das orelhas. Se existir cera nos ouvidos do bebê, limpe o excesso com um disco de algodão e nunca use um cotonete. Para limpar o pescoço, levante o bebê pelos seus ombros e garanta que o deixa bem seco. Não hesite em fazer uma brincadeira cúmplice com o bebê. Quando escovar o cabelo do seu bebê e para o manter agradavelmente perfumado todo o dia, coloque um pouco de água de toalete diretamente na escova ou nas suas mãos. E aí 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 E aí